Oi gente, eu estou aqui, sou a Camille, sou amiga da Tauane, a Camille E hoje a gente vai lançar um novo canal no YouTube, meu e Deva Mas a maioria das vezes vai ser ela que vai aparecer A gente vai fazer desafios, slime, brincadeiras e muito mais Bonequinho E é muito mais, a gente precisa fazer roupas de boneca Então segue a gente lá no Instagram Que o dela é Marcelo